O Natal está chegando e a promoção que TAPES esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. Desde o dia 1º de outubro deste ano, o atendimento no Banrisul de TAPES ficou dificultoso depois que ladrões explodiram os caixas eletrônicos da agência. Na semana seguinte, a obra de reforma começou e desde o dia 9 de outubro, o atendimento está sendo realizado pelos fundos do prédio. A partir dessa data, os clientes do Banrisul podiam realizar alguns atendimentos em TAPES ou então optar pela agência de Sentinela do Sul, município vizinho. Mas no dia 21 de novembro, ladrões explodiram a agência de Sentinela do Sul e deixaram o prédio destruído. Desde então, os clientes de TAPES e de Sentinela do Sul dirigem-se ao atendimento parcial da agência de TAPES ou então aos correspondentes do banco. Mas a falta de estrutura de atendimento está gerando reclamações dos clientes. Na manhã de segunda-feira, a fila chegava próximo ao portão de entrada do estacionamento da agência. A reclamação principal é a falta de sombra e a demora no atendimento. Mas parece que não são só os clientes que estão irritados com os problemas da agência. Enquanto nosso cinegrafista fazia imagens do local, um dos funcionários do banco impediu o trabalho dele, empurrando inclusive a nossa câmera para baixo. Nossa redação entrou em contato com o gerente da agência, que pediu desculpas pelo fato, e encaminhou para o departamento de comunicação do banco. Mas até o fechamento dessa edição, não obtivemos retorno com a previsão da retomada do funcionamento normal do banco em TAPES. A única orientação é que os clientes deem preferência para os correspondentes bancários e apenas devem se dirigir à agência quando realmente for necessário.